Item 8, processos 48.500, 13, 2016, 40 e 17, 69, 2016, 14. Propósito de abertura de audiência pública, com visto de acolher subsídios e informações, para o aprimoramento da quarta revisão tarifária periódica da Energisa, Minas Gerais, distribuidor de energia SA, a partir de 22 de junho de 2016, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2017 a 2021. O diretor relatou, doutor José José. Então, o contrato de concessão, nesse caso número 40, ele regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica da concessão da Energisa, Minas Gerais. E estabeleceu também a data, 22 de junho, para a realização da quarta revisão tarifária periódica da concessionária. E, em 11 de março de 2015, a proposta preliminar de revisão tarifária foi encaminhada à EMG e ao seu Conselho de Consumidores. Em 23 de março de 2016, a empresa trouxe suas contribuições da proposta preliminar tendo sido avaliada pela SGT e, quando pertinentes, incorporada a proposta a ser submetida à audiência pública. O Conselho de Consumidores optou por não participar da reunião promovida pela SGT. A SRD, por meio da Notatec 34, apresentou proposta para fixação dos limites dos indicadores DECFEC dos conjuntos de unidade consumidor da EMG no período de 17 a 2021. Já as informações relativas aos cálculos das perdas regulatórias foram informadas pela S.R.D. por meio do memorando 114 de 2016 e, quanto à base de remuneração, os valores foram informados pela S.F.F. por meio do memorando 83 de 3 de março de 2016. E, por fim, a SGT, mediante a Notatec 73 de 30 de março, submeteu à Diretora da Ecologia da proposta de revisão tarifária da EMG ao relatório. A procuradora já se manifestou. E a tabela 1, ela mostra o efeito médio para o consumidor a ser percebido de 5,84% médio, sendo 11,97% em média para o consumidor conectado em alta tensão e de 4,2% em média para o consumidor conectado em baixa tensão. Então, você vê que é muito da característica daquela outra distribuidora mesmo. Aqui está um valor que é a média que a gente tem esse ano observado. Então, a diferença entre os efeitos de alta e baixa tensão aplicada é grande, em grande parte, pelo fim dos efeitos de liminares de processo judiciário apresentado pela Brasse e IMPA. Quanto às decisões liminares proferidas nos citados processos judiciais, alcança as codas CDEA de 15, não tocando os valores controversos. A critério de reatê e não se aplica a nova coda CDEA no exercício 16, aprovada na resolução de 2018, de fevereiro de 16, que está sendo considerada no atual processo. A diferença entre as tarifas dos consumidores alcançados pelas liminares e os demais consumidores se restringe aos componentes tarifários associados à coda CDEA de 15, considerada no processo tarifário anterior. E, dessa forma, os consumidores alcançados pelas liminares irão perceber um incremento tarifário significativo, acima de 100%, na componente tarifária TUS e CDE. E, no presente caso, o efeito médio influenciado, pois o mercado desses consumidores é significante, 11% no mercado total de alta tensão. E o efeito médio de 5,84 decorre do primeiro reposicionamento dos custos da parcela A e B, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário, da retirada dos componentes financeiros fixados na RTE 2015, e também na retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que vigoraram até a dada presente de revisão. E a atualização dos custos da parcela A e B contribuiu para um efeito médio de 3,9%, ao se ter como base de comparação, além do custo da parcela A e B, atualmente contido nas tarifas, os custos da crescida RTE mediante componente financeiro. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário da Energiza Minas Gerais, para compensar os 12 meses subsequentes, esses contribuíram para um aumento tarifário de 2,53%, sendo menos 3,6%, decorrente da retirada dos componentes financeiros fixados na RTE de 15 e de 6,12%, referente aos demais financeiros. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerado no processo anterior e representa a redução de 0,58% na sua atual revisão. Desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelo consumidor de 5,84% representa a conjugação dos momentos tarifários acima explicitados. E esse gráfico apresenta os principais itens de custos que contribuíram para o efeito médio. Então, é o custo da aquisição de energia, um pouco de transmissão, e os componentes financeiros em sua maioria. Quanto à decisão judicial em favor dos associados da Abrace e Impa, esses efeitos tarifários calculados nessa revisão refletem a decisão liminar favorável aos consumidores da Abrace para suspender o pagamento da parte controverso do encargo do tarifário CDE, bem como alterar a forma de rateio dos valores remanescentes da cota de forma proporcional ao uso do sistema de distribuição de transmissão. A situação liminar ocorreu com o consumidor da indústria de embalagem Santana, que obtiver o liminar favorável na Justiça. E por meio de despacho 3.312 de 15 e da resolução 1.967 de 15, ambos de 24 do 9, de 14, de 15, aliás. A diretoria da ANEL proferiu decisão em cumprimento a liminar, sendo publicada tarifas diferenciadas para os consumidores da Abrace. Posteriormente, a resolução 1.986 de 11 e de 15 alterou a resolução 1.967 e ampliou o alcance da liminar das novas unidades de consumidores. Como as tarifas homologadas pela resolução 1.967 e 1.986 de 15, ambas de 15 tiveram sua vigência a partir de julho de 15, a distribuidora fará jus a um componente financeiro correspondente à diferença entre a tarifa de equilíbrio apurado nos últimos processos tarifários e a nova tarifa aprovada pelas resoluções 1.967 e 1.986. E no caso da Energiza Minas Gerais, o valor apurado em relação ao período de 3 de julho de 15 a 21 de junho de 16 foi de pouco mais de 4 milhões e meio. Esse componente financeiro deverá ser alocado apenas para os demais consumidores da distribuidora e não deverá incidir sobre os associados da Abrace. No mesmo sentido, foi verificada a necessidade de não considerar os consumidores da Abrace na recuperação da parcela da CVA-CDE. Quanto ao reposicionamento tarifário, a tabela 2 apresenta os índices de custos reconhecidos nas tarifas com avaliação entre os valores atuais e estabelecido na revisão a contribuição de cada índice para o efeito médio calculado e a participação de cada valor na composição da receita da concessionária. Então, nós temos aí que a parcela que compreende os custos relacionados aos encargos setoriais, nesse caso, ela sobressai o aumento do custo de encargos setoriais que impactou negativamente o reposicionamento tarifário em menos 7,73. E desses encargos, destaca também a redução da cota da CDE-US com efeito negativo de menos 3,37, decorrendo da recente aprovação das atuais cota da CDE para 2016 e a elevação da previsão de gastos com encargo de energia de reserva com efeito de 2,14% em virtude do início do período de suprimento do 15º leilão de energia de reserva. Ressalta-se ainda o impacto dos custos com a compra de energia positivamente de 2,28%. E tal resultado decorre principalmente dos contratos bilaterais, incluindo a geração distribuída, cujos montantes representam 43% de energia total, cujo preço médio variou 9,83%, de R$ 243,60 para R$ 267,54 por megawatt-hora. Então, esse gráfico 2 ilustra o efeito da tarifa por modalidade de aquisição. Então, no caso da Itaipu, foi negativamente a única, que realmente um valor negativo expressivo de menos 2,63, mas o bilateral subiu 2,22%. E a tabela 3 apresenta avaliação na compra de energia entre a revisão tarifária extraordinária e a atual revisão. Então, o mix total dessa empresa, ele subiu de 188,09 para 197,87, uma avaliação positiva de 5,2%. E com relação às perdas na distribuição, a abordagem adotada para definição das perdas no técnico é a comparação do desempenho da distribuidora em áreas de concessão comparáveis. Então, no caso da AMG, propõe-se que seja adotada o ponto de partida média de história praticada pelo concessionário de 0,92%, sobre o mercado de baixa tensão. E no que refere à meta para o final do ciclo, propõe-se um meio percentual de 0,92% de perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão, tendo em vista que a empresa pratica perdas abaixo de 7,5%, e, nesse caso, não é estabelecido uma trajetória de redução de perda. Quanto às perdas técnicas, o valor, nesse caso, das perdas técnicas, é calculado segundo o módulo C do Prodício, que vale a 8,45% sobre a energia adotada. Então, a parcela B, cujos custos são administrativos pela distribuidora e é objeto principal no qual se opera a metodologia da revisão tarifária periódica, e, desde a terceira revisão tarifária, o crescimento da parcela B da concessionária foi de 28,5%, em decorrência da atualização dessa parcela dos custos de reajuda de GPM, descontado do fator X do crescimento acumulado do mercado desde a última revisão. No caso da MG, a cobertura dos custos operacionais presentes nas tarifas é menor que o intervalo inferior indefinido pelo método de comparação entre a distribuidora, e, como resultado, foi estabelecida uma trajetória de aumento desses custos ao longo do ciclo, para que, ao final dos custos operacionais e regulatórios, alcance o limite inferior do intervalo. Como a aplicação da metodologia resultou em um aumento do custo operacional para a energia menina gerada de 0,28% ao ano, não foi necessário ajustar a meta para que a trajetória não excedesse o limite anual de 5%, estabelecido no regulamento. Quanto à comparação que é realizada com os custos reais da concessionária, a aplicação da metodologia resultou em uma relação inferior a 120%, e, desse modo, não foi necessário recalcular a meta de custos operacionais para compartilhar com o custo melhor o valor excedente. E o resultado final da análise foi um custo operacional considerado em uma revisão superior ao atual existente na tarifa, mas que contribui para o resultado final da tarifa em menos 0,14%, pelo fato desse custo ainda ser ajustado aos ganhos potenciais de produtividade nos 12 meses posterior à revisão. E o custo anual dos ativos, que é formado pela remuneração do capital e pela Código de Integração Regulatória. E, a respeito dessa remuneração, houve um aumento de 41,09% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que representa o impacto na tarifa de 2,04%. Essa situação lhe veio do aumento da base líquida combinado com o aumento do óculos regulatório. Referentemente à Código de Integração Regulatória, houve uma redução de menos 9,46% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que impactou as tarifas em menos 0,43%. situação provei o aumento da parcela B, superior aos efeitos do aumento da base bruta, combinado com a redução da taxa de depreciação de 3,86% para 3,8%. E essa tabela 4 resume os componentes financeiros a serem consideradas na revisão tarifária da energia de Minas Gerais. Então, tem um CVA expressivo em processamento de energia comprada, de pouco mais de 18 milhões, mas, ao mesmo tempo, tem uma avaliação negativa, um valor negativo aqui de repasso sobre contratação de energia ou exposição de energia de menos quase 15 milhões. Então, aí vai ter uma sobra positiva de 2,53%. Quanto a esses componentes financeiros considerados a exemplo do relativo à CVA em processamento, foram informados pela própria condicionária e somente serão validados pela ANEL após a realização da audiência pública, conforme no caso anterior. E o componente financeiro mais expressivo foi a CVA Energia. Quanto ao fator X, que são definidos no momento da revisão tarifária, é o componente que está dividido em dois componentes, que é o PD e o T, e, no caso, o PD, é o valor definido para essa revisão de 1,38%. E o componente T, a ser considerado nos reajustes subsequentes da energia de Minas Gerais, é de menos 0,17%. Quanto ao fator, ao componente Q também, que é outro componente que objetiva incentivar a distribuidora a investir na prestação do serviço de boa qualidade, no caso da Minas Gerais, até a próxima revisão tarifária, o fator X, então, vai ser considerado de 1,21%, que deverá ainda ser somado ao componente Q, definido em cada processo de reajuste. E aí, nesse caso, os gráficos 4 e 5, eles mostram a composição da receita com esse retributo. E no caso desse aqui, especificamente, de 5,9% o custo da transmissão, mais ou menos, embora não é baixo, mas é bem abaixo da outra. E aqui, os tributos continuam sendo bastante altos do mesmo jeito. Como o custo da transmissão não é tão alto, a gente pode observar aqui naquele gráfico 6, que mostra a evolução da tarifa, então, ela está bem abaixo daquela outra. Então, um valor bastante aquém do valor do IGPM no período dos nove anos. Quanto aos indicadores de DEC e FEC, que são definidos para o período de 17 a 21, esse gráfico 7 apresenta o histórico da apuração. Então, a empresa, ela tem se mostrado bastante comportada e aquém dos limites, tanto de DEC como de FEC, já há bastante tempo. E o gráfico 8 e 9 são apresentados no histogramo nos limites de 16, vigente, e 21 proposto no conjunto das Minas Gerais. E verifico que a proposta de 21 reduz a distância dos limites do conjunto de Minas Gerais, conduzindo a mais uniformização da continuidade e prestação da distribuidora, que é esse gráfico aqui, esse histograma aqui, que mostra aí tanto do DEC como do FEC. E, para avaliar a consistência dos limites globais da energia na Minas Gerais, cotejam-se-nos com a das distribuidoras de menos de um milhão de unidades consumidor na região sudeste. Então, mostra aí, ela está um pouco acima da maioria, mas não está todo ruim, tanto no DEC como no FEC. E, a respeito dos indicadores individuais quanto a compensações efetuadas pela energia da Minas Gerais, é da mesma forma do que aconteceu com a Nova Fiburgo, ela, em 2012, tem um valor bastante acentuado, de pouco mais de R$ 800 mil, R$ 13,14, caiu e voltou, em 2015, a subir. E, diante do exposto do que conta dos processos em tela, voto pela instalação de audiência pública no período de 6 de abril a 9 de maio de 2016, com a realização de reunião presidencial na cidade de Cataguase em 28 de 4 de 16, no período também matutino, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da quarta revisão tarifária da Energiza Minas Gerais e a definição dos limites da EGFEC dos conjuntos da Unidade Consumidora da Distribuidora no período de 2017 a 2021, é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclama, então, que a gente decidiu pela abertura da audiência pública no período de 6 de abril a 9 de maio de 2016, para discutir o processo de revisão tarifária da concessionária com sessão presencial no dia 28 de abril de 2016. Próximo item.